Vamos lá, pessoal, então, para a leitura de mais essa questão, acompanha comigo. Carlos criou uma planilha do Excel, em seguida selecionou uma parte dos dados e clicou na ferramenta tabela dinâmica. Qual é a função da ferramenta tabela dinâmica no Excel? Letra A, excluir cálculos matemáticos de planilhas externas? Letra B, agilizar a exclusão de funções da tabela? Letra C, validar os dados de uma tabela? Letra D, resumir e analisar grandes conjuntos de dados, permitindo visualização mais flexível dos dados. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta para a chamada tabela dinâmica no Excel? Vou mostrar para vocês agora. Vou abrir aqui uma planilha do Excel, que eu já deixei montadinha aqui para vocês, pessoal, e percebe que ali eu tenho vários clientes, que são de determinadas cidades, que, por sua vez, são de determinados estados, ainda tem aqui a quantidade de pedidos que foi feita e o valor dos pedidos, certo? E eu gostaria de produzir um resumo mais eficiente desta planilha, porque aqui eu tenho simplesmente os dados cadastrados de forma mais simples, onde eu tenho simplesmente um cadastro, mas não tenho um resumo desses dados. Antes, por exemplo, eu gostaria de saber um resumo por estado e assim por diante. Por exemplo, eu queria saber por estado o número de pedidos. Como fazer isso de forma bem simples e rápida? Vou mostrar para vocês. Acompanhe aqui. Quando nós clicamos na guia Inserir do Excel, pessoal, nessa guia Inserir, nós vamos encontrar a opção Tabela Dinâmica. Até eu vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês na visualização. Então, eu vou selecionar primeiro esses dados aqui desta planilha, e aí, depois de selecionar esses dados, eu clico na guia Inserir, e clico aqui na opção Tabela Dinâmica, certo? Aí eu vou escolher Tabela Dinâmica da tabela ou do intervalo. Vou escolher ali, ó. E aí ele já abre a possibilidade que eu indique para ele qual é o intervalo de dados que eu vou trabalhar com a minha tabela dinâmica, e se eu quero usar essa tabela dinâmica para resumir esses dados em uma nova planilha, ou se eu quero em alguma planilha existente. Eu vou pedir aqui numa nova planilha, porque daí ele abre uma nova planilha para colocar a tabela dinâmica. E vou confirmar clicando no OK. Percebe que, de fato, ele abriu aqui uma nova planilha para que agora eu escolha os campos que vão constar dessa minha tabela dinâmica. Por exemplo, eu quero fazer um resumo aqui por estado e por quantidade de pedidos. Então eu vou marcar aqui, nesse painel da tabela dinâmica, escolher os campos estado e o campo pedidos. E aí percebe que ele já monta ali uma tabela dinâmica, mostrando ali, ó, o rótulo de linha, mostrando o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, fazendo um resumo já desses dois estados, e a soma já dos pedidos desses dois estados. Olha só que rápido. Bastou para isso fazer aqui uma simples escolha de estado e pedidos, para ele já fazer uma tabela dinâmica, mostrando o resumo da soma dos pedidos por estado, mostrando quantos pedidos tiveram no Rio de Janeiro, 90, e quantos pedidos tiveram no Rio Grande do Sul, 136. Então percebe, lá eu tenho ainda a minha planilha, com os valores digitados de forma direta na planilha, e aqui eu já tenho uma tabela dinâmica, então, mostrando um bom resumo desses dados. Então essa é a grande função de uma tabela dinâmica quando nós usamos o Excel. A função da tabela dinâmica é justamente, pessoal, gerar um resumo mais flexível dos dados que o usuário, por sua vez, tenha digitado em outras planilhas aqui do Excel. Então vamos voltar lá para a nossa questão, que ele dizia que o Carlos criou uma planilha do Excel e em seguida selecionou uma parte dos dados e clicou na ferramenta tabela dinâmica. E a questão pede qual é a função da ferramenta tabela dinâmica no Excel. E a gente bem viu que a função é resumir e analisar grandes conjuntos de dados. Quer dizer, quando a gente tem uma grande quantidade de dados e a gente quer fazer um resumo mais rápido desses dados, mais flexível, porque ele diz ali, ó, resumir e analisar grandes conjuntos de dados permitindo visualizações mais flexíveis dos dados. Como eu fiz? Eu fiz um resumo por estado e por pedidos, que é um resumo daqueles dados que eu já havia digitado e que eu obtive um resumo na tabela dinâmica por estado e pedidos, que é sempre mais flexível. Por isso mesmo a nossa resposta aqui tem que ser a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma para essa questão, falando sobre as tabelas dinâmicas dentro do Excel. Valeu, pessoal! Era isso sobre as tabelas dinâmicas.